Música Começando com uma receita que vai facilitar a sua vida, tomate pelado. Aqui em casa tomate pelado não falta, meu. Eu uso em muitas receitas no dia a dia, então eu sempre tenho em casa um pote, uma lata, meu, não deixo faltar. E claro que um tomate pelado feito em casa é muito melhor, não tem conservante, não tem nada, né? Você sabe o ingrediente que tá ali, então vale muito a pena fazer. Fora que quando você pega aí aquela promoção de tomate, meu, você já faz um monte e deixa guardado. E pra começar eu vou tirar a pele do tomate. Então eu vou fazer aquele processo lá que você já conhece, que é fazer uma cruzinha no fundo do tomate e tirar o olho do tomate também. Eu tô usando aqui o tomate italiano, porque eu acho que ele é um tomate mais gostoso, ele é menos aguado e também menos ácido e tal. Então usa o tomate italiano aí. Então eu vou tirar o olho aqui do tomate, fazer uma cruzinha embaixo. Música Bom, meus tomates estão prontos e agora o que eu vou fazer é mergulhar eles na água fervendo. Vou deixar ali rapidinho, uns 15 segundos e aí a gente joga eles na água gelada pra tirar a pele facinho. Cara, quando você for escolher os seus tomates, procure escolher o tomate bem maduro, porque aí ele vai ser menos ácido, mais adocicado, mais suculento. Música Meu tomate já soltou a pele, então eu vou colocar ele aqui na água gelada. Música E aqui na hora de tirar a pele, de deixar na água, tudo bem se passar um pouquinho dos 15 segundos, porque como o tomate vai ainda ficar, meu, pelo menos uns 40 minutos no vidro cozinhando, então não tem erro. Tomates todos sem pele, então agora vamos colocar eles aqui dentro de um vidro. O vidro que eu tô usando, ele já tá esterilizado, o vidro é novo, a tampa é nova e isso é muito importante, que é pra dar o vácuo, a tampa precisa ser nova pra dar o vácuo. Então eu vou colocar meus tomates aqui e aí os tomates que sobrarem, eu vou bater eles no liquidificador e fazer uma passata de tomate. Vou adicionar um pouquinho de sal, porque o sal é conservante, então ele vai ajudar a conservar, a gente não tá usando nenhum conservante artificial aqui, então é importante que tenha um pouco de sal. E aí vou dar uma temperada, vou jogar umas folhinhas de manjericão, vou jogar um dente de alho inteiro, pra dar um saborzinho aí no nosso tomate pelado. Música Como eu falei, os tomatinhos menores, eles são melhores pra você conseguir acomodar eles aqui dentro. Música Dei uma apertadinha aqui pros tomates caberem bem no pote, então eu dei uma chuchada ali pra baixo. Então agora eu vou fazer aqui, vou bater meu molho, o meu LS. Então eu vou pegar esses tomates que sobraram aqui, sobraram só 4 tomates, e vou bater aqui e aí a gente preenche esse espaço vazio que ficou aqui no vidro com essa passata. Então vamos lá. Música Vou colocar o sal aqui. Música Música Vou empurrar aqui os tomates pra entrar líquido e pra tirar todo o ar. Música Pra durar mais tempo, né? Música Beleza, meu, eu devia ter jogado aqui as folhas de manjericão antes, mas meu, eu viajei, então vamos colocar agora as folhinhas de manjericão. E um dente de alho descascado em cada pote. Então vou colocar aqui um dentinho de alho. Música E cara, é legal porque dá um saborzinho também. Música Aqui eu tô colocando manjericão, mas se por acaso você não tiver manjericão aí, meu, não precisa pôr, ou se quiser pôr outra erva também, não tem problema nenhum. Coloca um orégano, por exemplo, orégano fresco fica perfeito. Ou coloca na hora que você for cozinhar também, aí você coloca a erva. Música Vou dar uma limpadinha aqui na borda, é importante você dar uma limpada, não deixar nada. E é importante você deixar aqui um dedinho, pelo menos, pra você fazer a tampa, pra não ficar até a boca. Então, pra ter um espacinho pra poder pegar o vácuo, né? E agora eu vou tampar meus vidros, bem fechado. E vamos colocar ele aqui dentro da panela pra gente fazer o vácuo. Galera, toda essa explicação aí que eu tô dando, bem por cima aqui nesse vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho como é que você faz pra dar o vácuo, pra esterilizar teu pote. Então eu vou deixar aqui no card, e aí vai lá, dá aquela olhadinha lá, depois você volta aqui. Tô com meus potes já tampados aqui. Então agora eu vou colocar aqui dentro de uma panela, eu coloquei um pano branco no fundo pra não ficar batendo os potes. E aí eu vou completar com água, e a gente vai deixar isso aí fervendo, depois de ferver, por 40 minutos. E aí, vai dar o vácuo, e aí a gente volta aqui pra mostrar. Vamos lá! E aqui é importante você colocar água até cobrir os potes. Deixei meus tomates lá, uns 40 minutos fervendo. Desliguei a água, e esperei a água esfriar lá dentro mesmo, com os potes dentro. Isso é importante, é uma etapa que você deve deixar ali até esfriar. Aí você tira o pote e já era. Aí você pode guardar, você guarda dentro do armário, e vai durar aí alguns meses, cara. Pelo menos 3 meses é certeza que vai durar. Tendo vácuo, dura. Então, a nossa já tá pronta aqui, já deixei esfriando. Então, vamos ver se fez o vácuo? Pelo barulho, você consegue ver que fez o vácuo. Então, é isso aí, cara. Tá perfeito. E, meu, é uma receita que você pode usar pra tantas outras coisas, que vale muito a pena você ter aí na sua casa. Então, é isso, galera. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aí seu like, comenta aí embaixo. Conta pra mim, fala o que você achou, fala o que você quer ver por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Foda, né, que o Leonardo, ele... Complicado esse lance que ele faz xixi na privada inteira e tal, né? Aí o Sardinho falou, meu, é que é pequeno ainda, né? Às vezes, escapa, né? Vai pro lado e tal. Ele falou, mas você pode pegar? Putz, isopor. Ah, não jogou fora isopor. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, ah... Um dia que salta, nem... Não. Ele falou, você joga dentro da privada? E aí... Só as bolinhas. As isopor. As bolinhas. Chava ele. E joga as bolinhas dentro da privada. E aí ele vai... Quando ele for fazer xixi, ele vai ficar mirando no negócio. E aí ele vai acertar. Vai pegando coordenação e vai, né? Que isso, meu Deus. Uma beleza. Eu acho que ele falou brincando, né? Mas eu falei, sério? Né, meu? Eu quase acredito. Eu não sei se eu não posso, mas eu não tenho que ir embora. Eu pensei, não. Agora que eu perguntei, ósse, mas como é que faz? Como é que funciona? Eu falei, ósse, você deixa mais gringos, você põe um golzinho. Ah, foi. Você põe um gol, aí acabou. Eu vou embora, aí vai. Eu sou.